Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a RLZ, Ira e Pecado, música do Meliodas, do Nets no Taizai. Essa música foi um pedido aqui no canal, com um super gostei. Caso você queira pedir um super gostei aqui no canal, eu também queria pedir uma música para eu reagir aqui. Tem um botãozinho no canto, que é um coraçãozinho, os índios foram a partir de 10 reais, você pode fazer uma música para eu reagir aqui no canal. Tá bom, demora pelo menos uma semana para a música ser aí, mas você tem essa opção. Não conheço a RLZ, nunca ouvi nada aqui no canal, vai ser a primeira vez, então algo interessante, né? Caso de novo por aqui não seja no canal, ainda se inscreva aí também, deixe seu like, me ajuda bastante. Me segue lá no Instagram, meu nome é Rodney Rosa, toda segunda-feira lá nos stories. Tenho votação para a sua recomendação de música para vocês, porque a gente está na semana seguinte aqui do canal, tá bom? Na descrição aqui do vídeo também tem o link das minhas lives, caso queira aparecer por lá, a gente ficar regendo algumas coisas, conversando um pouquinho. Já me segue lá para receber notificação quando eu ficar ao vivo, tá bom? O link está aí na descrição. Vamos assistir o vídeo. Letra e Voz da RLZ Mix Master Fire. Já começou de um beat assim, já meio que tudo... Isso é mental, final de estúdio. Você foi o motivo da minha traição e eu corro o inferno. Então, é RLZ, MRTT e Shiva. A legenda que estava aqui não estava aparecendo, né? Eu acho que fizeram alguma coisa errada aqui na legenda. Porque não tem a legenda daqui, só tem o vídeo, tá vendo? Infelizmente, é isso aí. Uma bateriazinha. Muito bonito. Muito bonito. E aí, cantando as duas partes? A parte alta é agora essa parte aqui de rap? Nossa. Tá vendo a brincada, né? Tico tirando os demônios de volta após 3 mil anos. Se gostarem, eu mato vocês. É a minha que vocês querem, então exaque o seu irmão. Eu fui derrotado e morto porque me condenei. De volta do purgatório, não os darei perdão. Vamos tal, te levanta, não morra ainda. Ver o teu desespero é um prazer pra um demônio. Eu estou de volta, mas algo mudou. Cara, essas duas vozes, quase três vozes dele diferentes, né? É bizarro. Esse ou aqui é muito bonito, tá? Tipo, é muito bonito. Eu não sei o meu. Geral, no monso, pegador. Já nem quis ir ao faldo da ira do dragão. É sempre a maldição. Eu toquei me expensas, só no poder. E te uso no sois. Despertei teu. Eu toquei me expensas, só no poder. Eu toquei os meus sonhos. Eu toquei. Uma boa colega Eu já vou, eu sei que os pecados chegaram ao fim E eu vou, você está lutando o que é feito pra mim Vocês querem discutir no bem Mas eu vou ter que lembrar os que está acima de quem Eu vou ter que lembrar os que está acima de quem Eu não seré o cheiro No nosso recado é o meu Chegue-se ao faro da ilha do lagão Recebe a mão de ração Tá racumendo solta ali atrás, né? Parou. Tá racumendo solta. Sei que eu sempre conheço toda a música de Nanatsu no Taizai Meio com preconceito, porque eu não gosto de Nanatsu no Taizai. É um gosto muito pessoal, meu. Mas é uma música muito boa e eu fiquei muito impressionado com a diferença de vozes. A voz de quando ele está fazendo esse rap raivoso, só a parte do rap, me lembra um pouco o TK Raps. Mas aí ele tem aquela parte super clean da voz e simplesmente parece que está a pessoa cantando. O que é maravilhoso, porque ele consegue fazer várias vozes. Na verdade, e a parte do breakdown, a parte do breakdown maravilhosa, eu nem achei que fosse ter um breakdown nessa música aqui. Mas um breakdown lindo, maravilhoso, um breakdown com duas partes ainda. A parte que começa ali... E aí... Bonito. Começa ali o breakdown... Ele mora de paro, dá uma paradinha, né? E vem mais pesado ainda. E aí ela vai quebrando, quebrando. E ela vem pro refrão... Retirando. Essa parte retirando e esse... É tipo... É simplesmente maravilhoso. Eu adorei a música. A minha música... Eu realmente não conhecia a RLZ. Essa música aqui foi um donate, especificamente por acaso. Mas eu estou fazendo um negócio aqui no canal de... Todo mundo que tem canal pequeno, que tem menos de 10 mil inscritos, Pra me mandar uma música que quer que eu reage aqui no canal, Que eu vou começar a fazer tipo 2 em 1 ou 3 em 1 de canais pequenos. Aqui pra, sei lá... Pra galera conhecer gente que às vezes eles não conhecem. Tipo tal, como eu não conheci a RLZ, né? Então... Caso seja um canal pequeno, me manda a mensagem lá no Instagram, tá bom? Ou comenta aqui nos vídeos também. Não tem problema não, ok? Mas eu amei a música, a edição boa do vídeo. Em algumas partes, no meio da música, eu achei que... Faltou um pouco no mix ali da voz com o som. Duas partes da música, especificamente, assim, só. Mas assim, esse breakdown e o refrão são, tipo assim, impecáveis, sabe? A música toda é muito boa, a música é maravilhosa. Realmente só essas duas partes que eu fiquei meio... Sabe? Estava um pouco mais separada a voz do som. Mas o resto, simplesmente música maravilhosa. Tá bom? É isso, gente. Caso de novo, pra quem não assiste no canal, se inscreva aí. Deixe seu like, que me ajuda bastante. Me segue lá no Instagram, meu nome daqui, Rodney Rosa. Toda segunda-feira lá nos stories tem votação. Ou eu peço a recomendação de música pra vocês. Prova de estar na semana seguinte aqui do canal. Caso queira virar membro aqui do canal, tem três opções aí. A partir de R$5,00 que é o primeiro nível de membro aí. Já me ajuda bastante. Tem acesso a esse paro aqui do canal, que libera de membro pra todo mundo que é membro. Tá bom? Tem opções que você pode escolher. Uma música pro Regi todo mês aqui no canal também. Quando vira sempre seu membro, você pode escolher uma música nova. Mas caso queira escolher só uma música de praticamente pro Regi. Tem um botãozinho ali no canto, que é o Super Gostei, que é um coraçãozinho. Inclusive, foram a partir de R$10, você pode escolher uma música pro Regi aqui no canal, tá bom? Então, demora pelo menos uma semaninha aí pra música sair. E tenta fazer do computador, caso você vá fazer isso. As pessoas dizem quando eu tô fazendo o celular. Não estão conseguindo, tá dando algum erro. Eu não sei o que é, mas coisa do YouTube. Terem que fazer no computador é o que eu recomendo. E também tô voltando a fazer minhas lives, como eu falei. Tem na descrição aqui do vídeo o link. Aparece por lá. Vai ser muito bem-vindo. A gente vai reagir algumas coisas lá. Às vezes quando jogar alguma coisa. Mas já me segue pra receber notificação quando eu ficar ao vivo. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau.